Olá, gente. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, logo pela manhã, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Pisciani, que é presidente também do PMDB do Rio, deu uma longa entrevista na rádio CBN, defendendo praticamente o impeachment do governador Pesão. Isso teve uma enorme repercussão política na cidade, no Estado, toda a imprensa aqui na Casa Legislativa. A Comissão de Orçamento já encaminhou ao deputado Albertacci que ele fosse o relator das contas de 2016, lembrando que as contas de 2016 são as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, e é importante que vocês saibam que as contas de 2015 já tinham tido o parecer técnico contrário, mas o Tribunal de Contas, naquele momento, rejeitou o parecer técnico para aprovar as contas do Pesão. Tudo isso por influência do PMDB, os mesmos conselheiros que depois foram presos e afastados do TCE. Agora, esse ano, já com uma única conselheira e sendo substituídos os outros por técnicos, eles votaram as novas contas e elas foram rejeitadas. Em cima de três pontos, o não investimento mínimo na saúde da Constituição, que é de 12%, o não repasse do Fundeb e o não investimento em ciência e tecnologia no repasse também da verba federal. Enfim, isso caracteriza crime de responsabilidade e ele tem que sofrer impeachment. Tem uma questão importante da gente refletir aqui. O deputado Jorge Pisciani, que não vem a essa casa porque tem hoje um tratamento de uma doença muito séria, ele não vem a essa casa, mas ele continua controlando a pauta e dando entrevista nas rádios. Mas não vem a casa, não preside e o debate não é feito aqui, o debate é feito pela rádio. Não é um debate presencial, a casa fica a reboque de entrevistas dadas. Enfim, o mesmo presidente Pisciani, que é do PMDB, diga-se passagem, o mesmo partido do governador Pesão, ele arquivou um pedido de impeachment da bancada do PSOL há pouco mais de um mês. A bancada do PSOL entrou com o pedido de impeachment antes dos pareceres dados pelo Tribunal de Contas, mas com as mesmas razões e ele, de forma holocrática, única, exclusiva, ele arquivou. Nós entramos com recurso na mesa diretora no dia 30 de maio, até hoje a mesa diretora não julgou o nosso recurso. A hora que julgar, e eles vão julgar contrários, esse recurso pode vir ao plenário. Eles não julgaram para que isso não venha ao plenário, para que os deputados não tenham o que se posicionar. Aliás, é muito engraçado ver o quanto a oposição, o governo Pesão, cresceu no dia de hoje. Pode ser que no dia de amanhã volte ao normal. Hoje tinham muitos deputados que sempre votaram com o governo, que votaram nas contas, que votaram nos empréstimos, que votaram nos ajustes, que votaram no aumento da contribuição previdenciária do servidor, votaram no pacote. Ou seja, aquela base do governo que vota em tudo que o PMDB mandou, tudo que o Pesão mandou, hoje estava dando entrevista falando de impeachment. É a chamada oposição de circunstância. Isso é uma lástima. Nós, do PSOL, apresentamos um pedido de impeachment desde o início. Nós vamos votar pelo impeachment. A gente acha que o Pesão tem sim que sofrer o impeachment porque cometeu crime de responsabilidade, além de ser o pior governo da história. Mas não por isso. Um governo ruim tem que ser derrotado na eleição. Mas um governo que comete crime de responsabilidade tem que ser impedido. E isso aconteceu efetivamente com o governo Pesão por várias razões. Não aquelas que fazem com que o PMDB neste momento esteja à conta. Um dos fatores que fica muito claro na fala do deputado Jorge Pissani na entrevista de hoje é que ele não quer o controle do teto dos gastos do poder legislativo, do poder legislativo, do poder legislativo, do Ministério Público e do Judiciário. E isso é uma exigência do governo federal naquele ajuste. Eu quero dizer que esse ajuste é muito ruim para o Rio de Janeiro. Ele faz com que não tenha concurso público, enfim, arrocha o salário do servidor, faz com que não tenha aumento para o servidor. Esse ajuste é muito ruim, mas tem o controle do teto. Não tem sentido você controlar, arrochar os servidores e não dizer que vai ter controle dos gastos do Judiciário. Não pode desembargadores e juízes continuarem recebendo auxílio moradia, auxílio creche, todos os auxílios, não ter nenhum corte no poder judiciário, não ter nenhum corte no Ministério Público e o servidor pagar a conta que está pagando. Isso eles não querem votar. Eles não querem votar o controle desses gastos, o teto desses poderes. Então não tem cabimento, a calamidade é só para um setor da sociedade não ser dividida essa conta pelos outros poderes. Como o governo federal exige isso e o Pezão de alguma maneira não se colocou ao contrário, essa é uma das fortes razões para que nesse momento parte da casa que sempre o defendeu esteja ao contrário. Então nós vamos defender o impeachment, mas não é pela mesma razão que o PMDB nesse momento muda de lado dentro da Assembleia Legislativa. E mais do que isso, a gente quer uma ampla participação da sociedade nesse processo. A sociedade que foi impedida de entrar na Leste, que está cercada por grade, que votaram aqui o aumento da contribuição previdenciária, que não estava no ajuste fiscal, a contribuição de 11% para 14%, não era uma exigência do governo federal, mas eles votaram. E o que é exigência? Que é o controle do teto, eles não querem votar. Por isso, querem fazer o impeachment. Querem fazer o impeachment porque eles querem acelerar o processo de privatização da cidade, fazer a securitização da dívida, a agenda do impeachment do PMDB é uma general da direita. Mas o PSOL tem que cair. Tem que cair porque é um governo desastroso, é um governo ruim para a população pobre, é um governo que cometeu crime. Então ele tem que cair por essas razões que estão no impeachment do PSOL, mas não pela mudança de posição do PMDB. Não dá para a gente acreditar em oposição de circunstância. O PSOL continua coerente e vai votar pelo impeachment.